O crime aconteceu a poucos metros da delegacia para o adolescente infrator. Segundo informações da polícia, por volta das 7 horas da noite de ontem, dois homens armados ainda não identificados invadiram esta academia no bairro de Brotas e atiraram contra Carlos Augusto de Oliveira Aguiar, de 45 anos, que morreu na hora. A vítima seria um ex-policial militar. O filho dele, uma criança de 10 anos e um adolescente de 16, também foram atingidos pelos disparos. Eles foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dos dois. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Gabriel Rodrigues para o Balanço Geral.